Esse é o Acápsula e nós vamos falar dos extraterrestres, que segundo o cientista de Harvard, ele tem prova de que já existe vida alien e vai provar tudo no paper dele, que vai ser publicado, ainda não foi publicado, mas vai ser publicado com todas as provas e coisa e tal, e ele está dizendo aqui que a gente deveria achar isso muito bom, os aliens estão vindo aqui, e eu vou explicar para vocês porque a gente não deveria achar isso bom. Bom, essa notícia foi sugerida por Peter Elcteric Torme de Baldus Gate 3 e várias outras pessoas, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, estamos de novo na época em que alguma coisa está saindo contra o Hunter Biden, e daí, como é tradição nesse momento, as televisões lá nos Estados Unidos começam a falar de vida extraterrestre, de alien, disco voador, não sei o que é lá, nossa, vamos, presta atenção aqui, olha para esse lado, não olha para aquele lado de lá não, olha para cá, olha para cá, olha só, aliens, olha que bonitinho, temos aliens e ufos, e agora, não, agora tem um outro nome no negócio, né, enfim. Bom, o que está falando esse professor de Harvard aqui? Segundo ele, é o professor Avi Loeb, ele disse que o paper vai ser liberado provavelmente no próximo mês, então não sei o que está dando uma entrevista agora, né, ele podia já fazer a entrevista quando ele liberasse o paper, né, mas é aquele negócio, né, não presta atenção aqui, não presta atenção aqui não, aqui não, esquece isso daqui, presta atenção desse lado de cá, né, enfim. Então ele está dizendo aqui que ele vai mostrar a evidência de vida alienígena no universo, e segundo ele, ele está examinando um objeto que está se movendo no espaço mais rápido que 95% das estrelas próximas do Sol, tá, isso é alien, por quê, né, e que tem uma força material, uma dureza material maior do que a maior parte das rochas, cara, tem um monte de coisa, vidro, tem a dureza material mais forte que a maior parte das rochas, enfim, não sei o que esse cara está querendo dizer aqui, mas enfim, agora nós estamos analisando a composição de gotas que derreteram desse material e caíram na terra depois que ele passou por uma bola de fogo se movendo pelo ar e não sei o que lá, estamos tendo resultados muito interessantes, mas não podemos detalhar eles ainda, porque não colocamos tudo pronto no papel, né, eu decidi dar uma entrevista aqui numa grande rede de televisão antes de fechar tudo, para eu poder dizer antes de ter o resultado final, porque depois do resultado final, provavelmente o resultado final vai ser que não tinha porra nenhuma ali, né, mas enfim, é, é, enfim, mas estamos botando tudo no paper, no paper científico, que nós esperamos vai tornar público para todo mundo em coisa de um mês ou pouco, né, o material não é um típico meteorito, né, ele tem uma possibilidade de propulsão no material, olha que bacana, então isso garante vida fora da terra e coisa e tal, e ele disse que isso é uma coisa muito importante, que nós temos então um vizinho escondido, e que nós não estamos sozinhos no universo e coisa e tal, e nós devemos achar isso legal, devemos gostar disso, porque nós podemos aprender muita coisa desse nosso vizinho. Olha só, alguém tem que explicar para esse cara que quando chega uma tecnologia, alguém com tecnologia muito superior na terra ou no lugar em que tem pessoas com a tecnologia inferior, olha, pode ser até que a tecnologia inferior, né, a população com tecnologia inferior até aprenda muita coisa, é verdade, mas ela vai ser dizimada, porque quem vai mandar vai ser quem chegou com a tecnologia superior. Eu vou contar um caso para vocês que vocês conhecem, Américas e Europa. Se você pegar as Américas e pegar a Europa, na época do descobrimento, descobrimento entre aspas, porque, né, os americanos, o pessoal que morava aqui na América já tinha, já conhecia a América, né, quem descobriu a América foram os europeus, né, na época tinha 4,5 milhão de pessoas em cada lado, não era tão diferente assim em termos de população, mas os europeus eram muito mais avançados tecnologicamente do que os nativos americanos, né, tanto que foram os europeus que chegaram nas Américas. Por que que não foram os nativos americanos que tinham, como eu falei, tinha tanta gente aqui quanto tinha lá, e mesmo tipo de pessoa, né, tão violento quanto, tão imperfeito quanto, o pessoal que fica achando que os índios aqui na América Latina ou na América de forma geral eram pessoas pacíficas, que viviam em paz com a natureza, esse pessoal tá fumando coisas estranhas, estragadas por aí, por que não, né, aliás, quando chegaram os europeus aqui no Brasil, eles interromperam uma carnificina que tava acontecendo aqui no Brasil, justamente com as tribos Tupi-Guarani, que estavam dizimando todas as outras tribos que haviam aqui, havia uma grande guerra no momento que os portugueses chegaram, inclusive os portugueses aproveitaram isso, porque eles se associavam a um lado pra conquistar o outro e coisa e tal, e, enfim, os índios não tem nada de bonzinho, de gente boa, são pessoas como nós, cheio de qualidades, mas também de defeitos, como nós, né, o fato é, eles tinham uma tecnologia muito inferior aos europeus, tanto que os índios não construíram barcos e velejaram e descobriram a Europa, foram os portugueses que construíram barcos, velejaram e descobriram as Américas, e da mesma forma, a gente tem que torcer, mas torcer muito, que se tiver vida no universo, vai ser a gente que vai construir, lá vai pegar a espaçonave do Elon Musk, lá vai jogar no espaço e vai chegar lá, e vamos descobrir vida, vamos chegar no planeta, lá nos cafundel do Judas, e olha só, aqui achamos vida, olha que bacana, né, aí nós vamos passar informações pra eles, é, vamos passar informação, colonizar todo mundo e ganhar dinheiro com o pessoal, é assim que se faz, né, no final das contas é melhor essa opção do que a outra opção dos extraterrestres chegarem aqui na Terra primeiro e colonizarem a gente, né, então esquece essa parada aí, não, não, esse cara tá de sacanagem, isso aqui é alguma coisa do Hunter Biden que eles estão querendo esconder, mas se existir vida extraterrestre, se existir ET, para com esse papo de ET bonzinho, não existe coisa bonzinha no mundo, no universo, todos somos seres imperfeitos que tem que lutar pela sobrevivência, não existe outra alternativa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.